Salve nerds galera no vídeo de hoje voltei I'm back pois é com muitas muitas frustrações mas eu consegui voltar vou ficar pedindo só um pouco aí que que aconteceu que eu quero fazer aí para reorganizar o canal de botar tudo nos trilhos aí para continuar programação normal né se possível então a gente vai só dar uma palavrinha aqui hoje tá amanhã a gente continua mais ou menos de onde a gente parou vai quase isso então vamos lá semana das enrolações vambora para o vídeo bom basicamente o que aconteceu foi que cara meu no break a bateria dele foi para casa do chapéu e sem o no break eu não tenho como usar o computador para fazer vídeo porque tem que renderizar demora horas e horas e horas e não pode piscar luz nenhuma vez porque se piscar já era perdi o trabalho inteiro e justamente né eu perdi o trabalho que foi no sábado foi no no resumão especial de one piece né eu ia terminar o arco de punk hazard estava com o vídeo pronto estava renderizando correndo eles ano mais de uma hora e 20 de vídeos dava tipo botei cara botei para carregar estava editando até a madrugada de sábado umas 5 da manhã por aí botei para renderizar o vídeo ficou renderizando até de noite assim tava faltando uma hora mais ou menos para acabar um pouco menos era sete da noite e a luz tem uma piscadinha assim tipo meio segundo foi suficiente para mandar todo meu trabalho para casa do chapéu fiquei bem bolado com certeza e vai ter moto passando claro né voltamos a programação quase normal né não não conseguia de ter enfim acontece que o no break não segurou energia quando a luz piscou né que já que ele tava ruim e aí eu perdi o trabalho gigantesco né que eu tava fazendo aí no domingo eu tentei fazer o resumão de domingo pelo menos né ainda mantendo aí a positividade mas alguns piscou também quando tava renderizando vídeo e não consegui trazer aí eu desisti desisti fiquei bolado fiquei com raiva fiquei chateado e e tal e aí cara eu pensei pô quer saber não vou mais fazer entendeu cansei e aí não tive que não pude um pude usar computador não liguei computador até depois parei de ligar o computador não tinha mais como como fazer nada né o computador aqui sendo que não tem a energia qualquer piscadinha estraga então acabei usando esse tempo aí que eu fiquei fora para conseguir arranjar um no break novo né eu queria no caso para o pc que eu já tenho aqui montado ele tá pré montado e eu só preciso de um no break forte para ele esse no break que eu tenho aqui é bananada ele funciona no meu computador que é relíquia né que é antigão agora se eu botar ele no computador mais novo vai tudo para os ares né vai tudo explodir e ele também pode até danificar um pouco aí a fonte que eu vou botar lá então prefiro que que eu não sei no idal puro né que seria o no break ideal o problema é que cara é muito caro a diferença desse no break para o que eu tenho aqui é expressivo financeiramente falando e eu teria esse dinheiro se não tivesse fazendo uma parada secreta né que acabou também indo para casa do chapéu também esse mês aqui então assim melo tudo cara esse mês foi uma desgraça desde o dia um em diante foi uma desgraça aconteceu só coisa ruim tá e aí acontece que eu fiquei sem dinheiro justamente nesse mês para comprar o no break novo eu teria como comprar se fosse um mês antes e se fosse um mês depois mas nesse mês não podia quebrar e quebrou obviamente né então assim né depois de andar para caramba não conseguir encontrar um no break pelo preço que eu podia pagar eu acabei desistindo e voltando a usar o no a decidir trocar bateria no break antigo e ficar computador antigo mesmo desde computador lá pré montado só lá na armário lá vai ficar preso lá por um tempo e eu vou juntar mais um dinheirinho aqui para poder comprar o senoidal puro né pois é tristeza mas pelo menos né comprei aqui um teclado mouse novo que eu tava doído estava bem estranho comprei aqui um um mouse teclado de luzinha né ganhei 120 fps aqui no pc só isso praticamente a coisa boa vai que aconteceu e voltei né voltamos a programação mais ou menos normal né porque mais ou menos eu vou ter que repor né bastante aí do resumão de animes principalmente do domingo né do boku no rio do one piece que ficou aí alguns episódios devendo eu já tenho pronto se eu não me engano é um resumão então vou renderizar ele vou postar normalmente eu já tenho pronto também o resumão de animes especial one piece com a última parte de punk hazard tá bom então vou tentar renderizar esses dois aí é e depois eu vou fazer o resumão com o boku no rio e one piece no episódio que ficou faltando acho que durante essa última semana que passou agora tá é e também o mangá de one piece eu vou ver não sei quantos eu perdi não sei mas eu acho que se for dois acho que eu faço um vídeo amanhã na manhã não mas segunda-feira falando aí sobre o os dois capítulos que deve ter rolado tá bom acho que foi isso mais ou menos e também tem um filme cara do esquadrão suicida que eu não vi também perdi esse filme aí no nesse meu tempo e não pude trazer eu perdi o timing pois é agora tá meio tarde para trazer não sei se vale a pena fica aí com quiser comentar aí que eu trago dá uma olhada de uma faço uma análise de mais ou menos do que que eu gostei do filme então assim cara é é o que tem pra hoje por enquanto vai e ainda bem que não demorou mais um pouco porque senão quase que eu fico sem também trazer o próximo capítulo de chamar se no valkyrie né enfim mas morri mas passo bem né tecnicamente foi mais ou menos isso né e é isso espero que vocês tenham gostado comentem aí os comentários são de vocês tô voltando aguento mais um pouquinho aí os comentários são de vocês né e eu vou ficando por aqui valeu nerds fui